Olá cinéfilos! Bem-vindos ao canal Assiste Lá! Tenho novidades incríveis para os fãs das Tartarugas Ninja. O criador Kevin Estma anunciou recentemente que a tão aguardada continuação de The Last Ronin está chegando, The Last Ronin 2. Se você ainda não conhece, The Last Ronin é uma HQ publicada pela IDW Publishing que apresenta uma realidade distópica futurista, em que apenas uma das quatro tartarugas ninja sobrevive e parte em busca de vingança. A revelação foi feita à revista Rolling Stone, enquanto Estma comentava sobre o lançamento de The Last Ronin Lost Years. Já The Last Ronin Lost Years é uma HQ que antecede The Last Ronin 2, e se divide em duas histórias, a primeira é focada na tartaruga sobrevivente em busca de um propósito de vida após a morte dos membros de sua família, e a outra apresenta um novo grupo de tartarugas ninja composto por Yi, Odin, Moja e Uno. A One Shot, Lost Day, será publicada como parte de The Last Ronin Lost Years, e servirá como uma preparação para os eventos que acontecerão em The Last Ronin 2. É esperado que Lost Years estabeleça o contexto para a continuação, revelando mais detalhes sobre a história e os personagens que serão abordados em The Last Ronin 2. Os fãs da série podem esperar por mais ação, aventura e reviravoltas nessa continuação aguardada. Então, fiquem ligados nas próximas novidades, e preparem-se para mergulhar de volta no universo das tartarugas ninja com The Last Ronin 2. Obrigado por assistir até aqui, e em breve mais notícias sobre TV, cinema, games, tecnologia, e tudo relacionado ao entretenimento. E aí e aí e aí Obrigado.